O Francisco Porto, a dúvida, Breno, é se o sistema político venezuelano é livre devido ao histórico desde Chávez, esse tribunal que caçou oposicionista é democrático. Puxa, Francisco, mas qual dúvida? A Venezuela, em 20 e... já são 25 anos que o chavismo governa a Venezuela. Hugo Chávez tomou posse em 2 de fevereiro de 1999. Nesses 25 anos, a Venezuela organizou 27 processos eleitorais. Em alguns desses processos, o governo, o chavismo, perdeu as eleições. O chavismo perdeu não apenas eleições locais, que eu não estou computando nesses 27 processos, perdeu eleições nacionais. O chavismo perdeu maioria na Assembleia Nacional em 2015. Maduro governou sem maioria parlamentar. Vários dos governadores e prefeitos são da oposição. Como é que é possível colocar em dúvida o sistema político venezuelano? O sistema político venezuelano tem engrenagens democráticas e nenhum outro país tem. Por exemplo, o mecanismo de referendo revogatório. Puxa, Francisco, a Venezuela é o único país do mundo em que o presidente pode ser destituído pelo povo. A partir da metade do seu mandato, desde que seja acolhido um percentual mínimo de 20% dos eleitores, fica automaticamente convocado um referendo revogatório. Esse referendo revogatório decide se o presidente deve ou não continuar no cargo. Se a decisão é sim pela revogação, o presidente é destituído pelo povo. Nenhum país tem esse mecanismo. O presidente Hugo Chávez passou por esse mecanismo em 2004. O presidente Chávez foi um referendo revogatório em 2004 e ganhou o referendo revogatório. Você conhece algum país em que isso ocorra? Não há na América do Sul nenhum sistema que tenha sido pensado com mais engrenagens democráticas do que a Venezuela. Eu vou te perguntar uma outra coisa, Francisco. Juan Guaidó foi presidente autoproclamado. Recebeu a titularidade dos ativos financeiros da Venezuela. Tentou um golpe de Estado. Você tem notícias de que ele tenha sido preso? Você imagina, nos Estados Unidos, um oposicionista se declarando presidente da República e tendo acesso, por algum mecanismo, aos ativos financeiros do país. Ele não estaria preso? Não há uma torcida entre os democratas brasileiros de que o Bolsonaro vá preso porque liderou uma tentativa de golpe? Nós não acharíamos natural? Achamos até que está demorando para ele ser preso? Pois bem, Juan Guaidó tentou um golpe de Estado e está livre. Nunca foi preso. Maria Corina Machado, além dessas acusações de tipo financeira, Maria Corina Machado participou de ações armadas contra o chavismo, incentivou ações armadas, crimes de violência contra um governo legitimamente eleito, apoiou golpes de Estado desde 2002. Ela está livre ou presa? Claro, ela está inabilitada, mas ela está inabilitada porque descumpriu a lei eleitoral. Quem descumpra a lei eleitoral em qualquer país do mundo, especialmente quando se trata de abuso de poder econômico, perde o mandato ou perdeu o mandato, é inabilitado. É, por exemplo, o que talvez venha a acontecer com o Sérgio Moro nos próximos dias. Se ele for cassado por abuso do poder econômico, ficará oito anos inabilitado na lei da Venezuela. É o dobro do tempo de inabilitação para esse tipo de crime. Então, isso tudo é propaganda. A Venezuela tem 12 candidatos oposicionistas contra o presidente da República. Todos os partidos oposicionistas, até os mais extremados, puderam apresentar candidatos. Onde é que está o problema do sistema político venezuelano? Claro, é um sistema que se defende contra golpes de Estado. E é um sistema que é produto de uma revolução. O que quer dizer uma revolução? Quer dizer que o poder político passou das mãos da burguesia e das demais classes proprietárias para as classes trabalhadoras. Isso significa dizer que não apenas o governo está nas mãos das classes trabalhadoras, mas todas as instituições de Estado. Agora, isso rompeu com as garantias democráticas para a oposição a esse projeto? Não. Elas continuam existindo e existindo amplamente. Amplamente. Nós temos que tomar cuidado com a propaganda da direita contra a Venezuela. É muito mentirosa. E, infelizmente, setores de esquerda compram a sua versão tosca sobre o que acontece na Venezuela. É claro que a Venezuela tem muitos problemas. E o país não tem. Tem problemas econômicos, tem problemas políticos, tem problemas de corrupção. Eu não estou aqui desenhando um paraíso, mas é inaceitável esse tipo de propaganda sobre o sistema político venezuelano. É inaceitável porque não corresponde aos fatos, Francisco.